oi gente tudo bem estamos ao vivo nas três redes oficiais de deus salve o rei no instagram no facebook no twitter bem vindos eu sou ícaro e eu tô aqui com fãs de deus salve o rei e a gente vai comentar um pouquinho sobre a novela sobre tudo que rolou nessa semana foram muitas muitas emoções então deixa eu apresentar esses fãs que fazem parte da nossa rede de fãs da nossa comunidade de fãs o exército dsr então eu tô aqui com a alice olá gente tô aqui com o vitor oi mateus e com a pri prissila e aí gente muito animados com o meu salve o rei olha tá bombando essa novela hein tá sempre lá no streaming tops assuntos mais comentados vamos começar falando sobre lá no início da semana velório da crise é muito emocionante muito emocionante é a faça maria com uma predice deu um show ela tá maravilhosa com rainha de zélia e foi uma cena com muita emoção como o vitor disse teve aquela cena do cortejo todo que foi muito bacana também muito ficou muito triste com a tríquota da rainha tão boa é a rainha era uma rainha justa uma rainha boa então assim o povo sentiu e eu acho que o pessoal de casa também ficou ficou emocionado só que essa morte tá movimentando aí a trama né porque agora o afonso seria o grande herdeiro ele volta né volta para montemor depois de ter ficado com a malha lá em antena falou que era ferreiro tem essa questão aí e eu queria saber de vocês inclusive o pessoal de casa também tá aí assistindo a gente que que vocês acham disso vocês acham que ele pisou na bola de não ter contado que ele era príncipe lá logo de cara o que vocês acham eu acho que no momento ali na hora eu acho que teve que fazer teve que mentir mas acho que depois já foi tudo bem né perdoou ele é assim depois ele voltou para a pena porque o que que aconteceu ele voltou para muito irmão aí ok aí a cabeça dele só ficou em amália 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 o tempo todo o grande amor da vida dele ele falou gente não dá para resolver nada do reino aqui vou voltar e vou lá para resolver minha vida com a malha e contou né no sábado ele contou que é o príncipe e que vai ter a rei imagina gente se acontece isso com vocês cadê o cavalo branco a gente chama o cavalo branco cadê a minha coroa deixa eu pegar minha coroa no trono com certeza e por outro lado a gente tem o afonso a gente tem do outro lado rodolfo o que dizer de rodolfo o que esperar de rodolfo de suas loucuras é eu acho que a gente pode esperar tudo de rodolfo tudo dele tudo porque ele é ele só pensa em festa ele só pensa em namorar a farra não quer saber do reino tem umas idéias para a lei da justa punição que ele diz ideias loucas que inclusive está prejudicando ele próprio porque virou um amante ali então ele também teria que ser punido é o rodolfo assim eu acho que ainda vai esperar muita coisa mas vocês acham que um dia rodolfo ainda vai ser é ficar na linha entrar na assim devido a possibilidade amadurece de alguma forma rodolfo vai amadurecer pode ser aqui sabe não é do rodolfo a gente pode esperar tudo é vocês têm muita razão mesmo de rodolfo a gente pode esperar tudo agora gente a gente estava falando ali de afonso amália afonsalha que enfim todos amam afonsalha todo mundo é um casal lindo a gente tem virgílio dando em cima e agora já tá até namorando diana e isso meio que deu o que falar né porque o pessoal ficou meio assim caramba pegou ali o ex da amiga como é que fica o que vocês acham eu tenho uma opinião mas eu quero ouvir vocês o que vocês acham dessa história da diana ali com virgílio eu acho que isso é proveito de alguma forma da carência dela e da amizade com amália para poder de alguma forma atingir é eu também acho que virgílio é totalmente culpado e priscila não tá não assim porque também olha lá diana pegou o ex da amiga né mas é aquela questão se não existe mais amor mas eu não pegaria o ex da minha amiga mesmo não pode pegar é uma regra não não tô falando não tô julgando quem pega mas eu não pegaria entendi é mesmo na casa toda a carência é porque a diana né gente ela ela tem o dedo poder para escolher o homem ela 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 teve experiências muito ruins o virgílio ele é esperto ele vai lá eu acho que é isso mesmo e o pior é que a amália ainda foi falar com a diana diana não gostou diana ficou brava falar não quero conversar sobre isso e tal eu acho que a diana vai se arrepender pois é que vai tentar ser amigo que a amália de fato não gosta do virgílio a amália gosta ama o afonso todo mundo sabe disso e tal agora se tem um casal que está fazendo muito isso que a afonsada que é o casal doce tal do outro lado a gente tem constarina que é catarina constantino que é um casal que ferve é um casal né com muita muito fogo e ficou e a cena do lado gente nossa que cena foi a cena movido todo mundo gente aquele lavo perdeu literalmente literalmente foi muito muito boa a cena e o islam quase quase pegou os dois ali no lavo foi bem assim o islam né gente que a gente pode falar do islam ele vive no mundo dele no mundo das poesias agora pri aqui me contou antes de começar a falar que ela acha de uma graça que ela acha de um crush então ou seja todo mundo tem ali um crush todo mundo gente então você que tem essa coisa meio islam de poesia e tal manda o seu comentário pra pri tá solteira amor então olha se você gosta de poesia você pode mandar um comentário pra ela porque ela vai gostar vou sim agora tem um outro casal que eu tô sentindo um clima também olha muitos casais nessa em deus salve o rei que a ulisses e selena muito fofo dos dois muito fofo inclusive lá no nosso twitter a gente tá com uma enquete aberta você pode ir lá e votar qual é o chip de ulisses e selena agora esse casal também eu acho interessante que é um casal que meio que quer seguir os sonhos só que assim a sociedade da época que impõe o contrário então o ulysses não gosta de da academia militar gosta de cozinhar e a selena não gosta de cozinhar em casa então assim eles meio que combinam muito juntos né tem essa coisa de buscar o sonho e eu imagino assim agora falando com a pri e com a alice que deve ser muito legal também ver personagens femininos muito forte nessa novela que a catarina é uma passagem muito forte a amália e a selena também representa um pouco isso né colocando a mulher o querer da mulher na frente não o que a sociedade quer o que a mulher quer eu acho muito bonito isso isso é muito muito forte muito forte três personagens três mulheres muito diferentes que tem enfim objetivos muito diferentes mas que são muito poderosas poder que colocam ali poder será que o pessoal de casa que eu perguntei né o pessoal de casa o que que eles estavam achando da amália ter descoberto que é que o afonso é um príncipe pode ser vir a ser rei será que a gente tem comentário deixa eu dar uma olhadinha a gente tem comentários aqui Brice Bia cadê você a ansiedade me consome gente Brice está chegando está chegando ela está chegando e olha eu não vou mentir não ela vem ela vem para causar a gente estava falando aqui de mulheres fortes e Brice e Brice com Rodolfo então olha Rodolfo já é uma figura vem Brice que a gente já sabe que aí que é uma bruxa é um mistério é um mistério ou seja então o que aconteceu no capítulo de sábado eu perdi menina você perdeu o capítulo olha não pode ser ó pode ser uma coisinha assim básica que o afonso contou pra amália que é ó no vovoplay pode ver no vovoplay pode ver no vovoplay menina está dando bobeira vai lá as cenas são bombásticas estou amando a Renata Domingos como Beliza também estou amando maravilhosa ela com Rodolfo está demais está incrível e olha gente a conversa está muito boa eu gostaria de falar que toda segunda-feira a gente vai estar aqui batendo esse papo com fãs falando com vocês o que vocês estão achando e tal e fazendo tipo um aquece para a semana que está por vir mas para o nosso papo ficar mais legal olha eu vou contar um spoiler para vocês um spoiler de Catarina e Constantino que assim eles estão lá no bem bom se pegando e tudo mais porém porém vai ter aí uma turbulência porque a Catarina vai descobrir umas coisas vai perceber que o Constantino está arrastando uma asa ali para cima de uma outra pessoa que eu não vou contar quem é ou seja tem muita coisa para acontecer os capítulos estão muito bons cada dia é um é uma reviravolta diferente uma nova surpresa né uma nova surpresa exatamente uma nova surpresa eu vou ficando por aqui lembrando que você sabe fica sabendo de tudo que acontece em Deus Salve o Rei nas nossas redes oficiais então segue acompanha curte compartilha e você pode ir acompanhando também na TV ou no Globoplay gente amei conversar com vocês obrigado mesmo pela participação e voltem logo tá bom? beijo gente eu fico por aqui tchau tchau Obrigada.